Fala, meus amores, como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Hoje eu trouxe fundos imobiliários que são bons, que são baratos, com 50 conto e que dá pra ficar rico. Você que fala, Carol, não invisto nos fundos imobiliários, Carol, não tem dinheiro, mentira, porque hoje eu trouxe aqui fundos de 50 conto, Renan. Pô, o cara deixa de tomar uma cervejinha aí no final de semana, ou comprar uma besteira, uma pizza, e investe em fundo imobiliário, que no futuro ele vai ter constantemente, se ele for investir, vai ter grana no bolso e fica rico. Muita gente fica rica, sim, fica rica, sim, trabalhando e investindo seu dinheiro. Fato, quer ficar na cervejinha, na pizza, só não vai ficar rico, a gente já fala aqui a verdade. Tem que tomar umas puxadas de orelha, meu, acorda, vamos começar a investir esse dinheiro. E hoje eu trouxe esses fundos, atenção aqui, tá? Somados eles não chegam nem a 50 reais. Mas, o que que vai dar nisso? Nós vamos falar aqui, eles pagam dividendos, você pode investir neles, e ainda ficar rico, com efeito bola de neve dos rendimentos que eles pagam, e isentos de R. Tem essa que é melhor, e todo mês cai na sua conta os aluguês. Tá certo, meus amores? Mas antes, se você gosta de mim, mesmo sendo bravo, às vezes meio chato, se você gosta desse canal, se faz sentido na tua vida, dá o like, meu amor, mas dá o like rápido, já vem aqui, fortalece o nosso canal, ajuda a gente a continuar com esse conteúdo no YouTube. Dá o seu like também, vem aqui, se inscreve. Carol, cai aqui de balão, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal, e ativa o sino. Por quê? Porque daí já chega lá, YouTube, vídeo, Carol Dias. Aí você já lê, e já fica por dentro dos novos vídeos. Então, é like. A gente tá pedindo bastante coisa pra eles. Like. Não, é fofo. Eu não pedi quase nada. Será que a gente pega um pouco de vídeo e vem, Nuno? Eu quero. Ela pode não querer, mas eu quero, tá gente? É like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e vem comigo. Muito investidor que é iniciante, tem dificuldade, por quê, meu amor? Eu não entendo. Fala, poxa, eu não tenho grana, Carol. Eu quero começar, mas eu não tenho. E as pessoas, às vezes, acham que tem que ter muito dinheiro. Eu vejo amigos meus falando isso. Parece que a bolsa é inacessível. Não é a bolsa de valores, é pra todos, tá gente? Tem um fundo imobiliário abaixo de 50 reais. E não é você que vai ficar de fora, tá legal? Você é iniciante, vem comigo. Você não vai ficar de fora, você vai investir e você vai ganhar dinheiro no futuro. E vai ter aquela aposentadoria bem rechunchuda que você merece. Então, nós vamos gerar uma máquina de dinheiro. Porque é o que a gente quer. Aquelas máquinas jogando dinheiro em si, nós vamos buscar isso. Então, vamos lá, eu vou mostrar esses FIIs. E na sequência, eu vou mostrar como é que você vai fazer pra ficar rico. E todo mês ter dinheiro pingando na sua conta, no seu bolso. Vamos falar já aqui, o primeiro FII é o Vino 11, tá gente? É um fundo tipo tijolo que investe em lajes corporativas. Vamos dar uma olhada nos indicadores, é importante. Veja os indicadores. Olha lá, hoje custa nove reais a cota, tá? Uma cota custa nove reais. Paga dividendinho de ali nos últimos dois meses, bom inclusive, 8,40%. E detalhe, tá barato, hein? PVP que indica lá o preço sobre o valor do patrimônio, que esse fundo tem patrimônio. 0,84%. E olha lá o que a gente vê, algumas informações importantes. É um fundo do tipo tijolo, gestão excelente ativa. A vacância tá em 5,10%, pra ganhar uma vacância pequena. Tá legal? As lajes estão voltando. E aí a gente vê o último rendimento, 0,06. Tá legal? Continuando, a gente vai ver os dividendos do Vino, que é importante. Nos últimos cinco anos, o médio, 8,89%. E o atual, 8,4%. Então, tá sempre pagando dividendos. E eu quero saber também os imóveis. Esse fundo é diversificado? Tem bons imóveis? Olha lá, em São Paulo, capital importantíssima. Tem oito, em Rio de Janeiro tem dois. A gente vê aqui alguns. Aqui é o Haddock Lobo, Oscar Freire, que são as grandes. C&A, Brooklyn Business Square, né? Então, a gente vê aqui, tem a BM336 no Rio. Não quer dizer, tem bons ativos e boas capitais. E o que você acha, volta pra mim, você gostaria de ser sócio aí do prédio da Rede Globo? Vamos dar uma polêmica. Renan, você gostaria? Claro, dinheiro, vivendo. E a Globo, o problema é dela, né? É, não, não. Assim, pra mim, o que importa é muito dinheiro. Entendeu? Você gostaria? Se o fundo tem bons locais, eu sim posso. E é um bom local com um ótimo dinheiro, entendeu? Vamos por aí embaixo. Você gostaria de ser sócio da Rede Globo, do prédio da Rede Globo? Comenta aí. Agora, vamos pro nosso segundo fundo. Tá legal, gente? Que é o BT-111. Esse fundo é um fundo do tipo papel. Ou seja, não investe em imóveis físicos. Investe em dívidas imobiliárias. No caso desse FII, investe em Cris. Vamos lá os números dele, que é importante. Põe na tela pra mim, Renanzinho. Olha lá, a cotação, como eu falei, abaixo de R$10. Você consegue investir com R$9,64. Pagou o dívida em dívida que é alto, 12,87%. PVP abaixo de 1. Quando tá abaixo de 1, tá descontado. R$0,93, tá com desconto. Liquidez diária, R$2,20 milhões. Quer dizer, é negociável. Se quiser vender amanhã, tem quem compre. E a valorização subindo em 16,93%. Aí a gente vai ver aqui algumas coisas importantes. Olha lá, tem uma taxa de administração de 0,95%. A vacância, zero, porque é fundo do tipo papel. Gestão ativa, que é excelente. Olha lá, tem um patrimônio grande. R$1,02 bilhão e pagou o último rendimento de 0,10 centavos. E aí vamos dar uma olhadinha aqui na relação dos dividendos, esse fundo. Olha lá, sempre remunerando o atual. 12,87%. A gente vê na tela. E o médio aí nos últimos cinco anos, 14,87%. É um dividendo alto. E aí a gente vê aqui a relação por segmento. Olha lá, shoppings, uma partezinha e o restante aqui, papéis, né? Nessa linha amarela. Tá legal? Lembrando, volta pra mim. Quero falar isso aqui pra você. Carol, vou olhar só dividendo. O dividendo é alto. Pessoal, fundo de papel normalmente oferece dividendos mais altos. Porém, mais risco. Então, avalie, tá? Não vá só pelos dividendos. Teve muita gente que errou e errou feio ano passado. Ah, pagou muito dividendos em um ano. Tá, mas e nos outros? Então tem que olhar. E lembra, mais rentabilidade, mais dividendos, provavelmente você tem que olhar mais risco. Então, atenção aqui. Tá bom, pessoal? Veja isso. Por isso que eu falo da importância de diversificar a carteira. Não é só fundo de papel, não é só fundo de tijolo. Diversifica. Põe setores ali, né? Aqui, galpão. Botei um pouco de galpão, botei um pouco de shopping, botei um pouco de papel. Diversifica aí dentro da classe de fundos imobiliários. Tá legal? E aí vamos para o nosso fundo imobiliário, que é o VGHF11, que é um outro papel, é um outro fundo que investe em imóveis através de dívidas imobiliárias. Olha lá, coloca pra mim a tela. A gente vê aqui a cotação abaixo aí de R$10, uma cota R$9,52. Veja o dividendo de aí alto, 13,15%. PVP em 1,02, quer dizer, já não tá com desconto, né? Tá num preço justo, liquidez diária positiva, acima de R$1 milhão, R$2,50 milhões. E valorizou nos últimos 12 meses 11,14%. Se a gente descer, a gente vê algumas informações, olha lá, fundo de papel, gestão ativa. A gente vê aqui a taxa de administração, 0,90%. A gente vê aqui no último rendimento, pago 0,12. E aí os dividendos tá aí na tela também. A gente vê nos últimos cinco anos o atual 13,15% e o médio em cinco anos 14,13%. Se a gente vê a relação por segmento, a gente vê aqui uma diversificação. Maior parte em papéis, tem uma parte em lajes corporativas, uma parte aqui em shoppings, pulos de fundos, né? Imóveis industriais e logísticos. Então a gente vê aqui a relação por segmento. E agora vamos para o nosso próximo fundo, que é o VGIR11, tá gente? Esse fundo, ele investe também em papel, dívidas imobiliárias, tá legal? É outro fundo do tipo papel. Se você vê as informações, olha só, a gente vê investidor 10 ali, a cotação abaixo de R$10,00, como eu falei. R$9,71. Veja, liquidez boa, diária, R$5,10 milhões. E vem se valorizando, hein? R$13,69% de valorização. A gente vê aqui algumas informações, olha lá, gestão é ativa. A gente vê o último rendimento, pagou 0,12. Tem uma taxa de administração de 0,20%. Também, importante, pagamento de dividendos, o médio, nos últimos 5 anos, 30,61% de pagamento de dividendos. E o atual, 15,2% de dividendos alto aí nos últimos 5 anos. E a gente vê a relação aqui por segmento toda em papéis, tá legal? Agora, volta pra mim, o último fundo, que é queridinho, é o que mais tem cotistas dentro da Bolsa. E muita gente fala, é o MXRF11. Aliás, antes de eu falar os dados, você investe no MXRF11? Coloca aqui embaixo, você, compartilha comigo, investe no MXRF11? O que você acha? Muita gente gosta desse fundo, tem bastante cotistas. Carol, você investe? Sim, eu tenho MXRF11 na carteira. Vamos dar aqui, é um queridinho aí dos fundos imobiliários, né? É o maior número de cotistas, tem mais de 900 mil cotistas. É um fundo do tipo papel e do segmento híbrido, tá? Pessoal, olha lá, a gente vê aqui também na tela, Renanzinho. Cotação hoje R$10,97, pagou um dividendinho de 12,13%. PVP em 1,09. Olha a liquidez desse fundo, R$10,30 milhões. Ou seja, totalmente negociado. Sempre vai ter gente ali pra comprar, se você quiser vender. Valorização nos últimos 12 meses, 21,56%. E a gente vê aqui embaixo algumas informações, olha lá. Tipo de gestão ativa também, pagou um último rendimento de 0,11%. Olha o valor patrimonial do fundo, R$2,59 bilhões. E agora, olha os dividendos, né? A gente vê aqui na Barra Azul, sempre pagando nos últimos 5 anos. O atual, 12,13%. E o médio, nos últimos 5 anos, 9,01%. Agora, volta pra cá. Dito isso, a gente trouxe essa lista de FIIs, olha lá. Com menos de praticamente R$15,00. E 4,00 aí, abaixo de R$10,00 uma cota. Quer dizer, não é só pra milionário. Dito isso, vamos aos montantes. Coloca pra mim na tela esse gráfico, Rê, que a gente pegou aqui essa tela. FIIs, R$50,00. Vino 11, R$9,05. BTCI 11, R$9,64. O VGHF 11, R$9,52. VGIR 11, R$9,71. E o MXRF 11, R$10,88. Que dá um total, eu falei, menos de R$50,00. R$48,80. Então, imagina você com R$50,00 com menos, tá, gente? A gente colocou aqui R$48,80 e começar a receber renda. Todos os meses, como eu falei, aluguéis isentos de imposto de renda no teu bolso. Quanto mais você investe, quanto mais a bola de neve cresce, mais juros compostos. Carol, mas eu recebo, esse mês eu recebi 5, mas daqui 10 meses você recebe 20. Então, ou seja, continue aportando. Faça o seu dever de casa, tá legal? Agora, Carol, você vai me perguntar, como é que eu faço pra receber esse dinheiro infinito, né? Que você tá falando, que você falou no começo do vídeo. Você precisa saber o que a gente chama pra você alcançar isso, saber o dinheiro infinito. Você precisa saber qual é o Magic Number, tá, gente? De determinado fundo imobiliário. Esse Magic Number vai te dizer quantas cotas ou quanto você precisa investir pra que a quantidade de rendimentos seja suficiente pra você comprar uma nova cota desse fundo. Então, ó, eu trouxe aqui pra vocês, põe aí na lista. O que a gente vê no simulador do Magic Number? Do Vino 11, o que a gente vê aqui? Pra gerar o efeito body, né? Você precisaria de 151 cotas. Ou seja, aproximadamente R$1.371 investidos nesse ativo pra ter um rendimento mensal de 9,08, tá, gente? Inclusive o valor atual da cota. Aí, ó, com esse investimento você seria capaz de adquirir uma nova cota desse mesmo ativo todos os meses, somente com o valor dos dividendos pagos por ele mesmo. Tá legal? A gente vê aqui o Magic Number do BT 611. Olha lá, né? Você precisaria de 95 cotas ou aproximadamente R$918,65 pra você ter aí um rendimento mensal de 9,67. A gente vê também aqui do VGHF11, tá tudo na tela pra você. Você precisaria de 79 cotas ou aproximadamente R$750,82 pra você ter um rendimento aí mensal de 9,58. O VGHF11, tá aqui, ó, o efeito bola de neve, que é uma maravilha. Você precisaria de 81 cotas ou aproximadamente R$793,80 pra ter um rendimento mensal de 9,80, que é o valor atual da cota. E por fim, vem ele, o MXRF11, tá aí a bola de neve. Você precisaria de 98 cotas, ou seja, R$1.066,00 nesse ativo pra ter um rendimento mensal de 10,88. Volta pra cá. Olha que incrível essa ferramenta do Investidor 10, né, Renan? Que traz aqui esse simulador do Magic Number. Excelente ferramenta. Detalhe, pessoal, vai lá. Sem palavras, o Investidor 10 é um baita site. Tá legal? Agora, você viu como é fácil, meu amor, criar uma bola de neve, né, e dinheiro infinito? Sim, você vai começar a fazer isso. Quanto mais cotas você compra, mais você recebe dos fundos imobiliários e ainda consegue comprar uma nova cota. Você consegue comprar novas cotas sem precisar dos novos aportes. Faz os novos aportes. Claro, é importante, se você puder, mas você também já pode usar a... Consegue comprar uma cota se você fizer isso sem precisar de novos aportes. Tá legal? E é isso que eu luto todos os dias aqui, gente. Investir com pouco é possível. Tá legal? Investir com pouca grana é possível. E eu provei. Provei pra você aqui nesse vídeo que com menos de 50 reais você consegue começar a investir, fazer esse dinheiro, ó. Trabalhar pra você. Investir pensando no futuro, na sua aposentadoria. Tá legal, gente? Ainda recebe uma renda mensal. Iseita de R. Que maravilha. Aquele que pinga, vem no meu celular. Pingou do fundo tal. Eu falo, uff. Já dá pra pagar umas contas, né? É tipo um montanha-russa. Já levanta os braços. E a pessoa tem uma boa carteira apagada no meu celular. Putz, nem fala. Pinga lá os vivêbem, né? Que no futuro você colhe. Que no futuro você colhe, tem que plantar. Tá legal, pessoal? Agora me responde aí. Você investe no MXRF11? Quero saber quantas pessoas aqui investem. Coloca aqui, compartilha aqui embaixo comigo. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo, e eu sempre vou falar. Boa Brasil! Quem investe, o futuro agradece. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.